O meu primeiro era uma pessoa muito boa, acabou de completar 29 anos, estava comemorando bem feliz o dia dos pais essa semana, e principalmente não tinha guerra com ninguém, não tinha nenhuma desavença. Um dos líderes comunitários aqui da localidade, um referencial dentro da igreja onde pertencia, sempre fazendo várias ações comunitárias, que as pessoas quando precisavam de alguma coisa, procuravam ele. Além de ter um bom coração, eles faziam o máximo para ver as pessoas felizes, principalmente aquelas que estavam sofrendo. Então a gente está inconformado por ser um pai de família, deixar uma criança de 5 anos, uma pessoa que se esforçava além de um emprego para poder manter, a gente não entendeu o que aconteceu. Porque por mais que a gente tente pensar, tente rever, não consegue ver nenhum tipo de desavença que ele tinha com ninguém. Mas de fato a dinâmica foi, chamaram ele dentro de casa, estava fazendo os afazeres enquanto que a esposa resolvia outras questões, e tiraram a vida dele de forma banal. A família busca, além da justiça do universo, que não tem como falhar, a justiça do homem também. Principalmente que a gente, para explicar para o filho dele, que um pai tão querido, tão amado por todos, perdeu a vida de forma tão bárbara, é uma questão que a gente não vai ter que tirar forças. Então a família busca nesse momento conforto, para poder, de toda forma, principalmente, deixar e prosseguir com o legado do Alisson.